E o Google lançou os aguardados smartphones da linha Pixel 6, que vem equipados com um processador de fabricação própria, o Tensor. Acompanhe. O evento Made by Google deste ano foi quase inteiramente dedicado ao lançamento do smartphone Pixel 6, que também tem um irmão mais poderoso, o Pixel 6 Pro. Mas a principal novidade está dentro dos aparelhos. Pela primeira vez, essa família de smartphones vem equipada com um processador próprio, o Google Tensor, que promete maior adaptabilidade aos gostos do usuário por meio dos avanços da empresa em Machine Learning. Os novos recursos são bastante interessantes, como o Live Translate, que permite o uso do Google Tradutor para conversas e ações rotineiras em tempo real. Mas, por enquanto, ele funciona apenas nos idiomas inglês, francês, alemão, italiano e japonês. Os smartphones contam com display OLED de 6,4 polegadas, com suporte à tecnologia HDR e 90 Hz de taxa de atualização. A tela tem a proteção oferecida pelo Gorilla Glass Victus. Os dois modelos vêm com armazenamento interno de 128 GB, que pode ser expandido. A diferença é que no aparelho padrão, ele pode chegar a 256 GB, enquanto no Pro vai até 512 GB. O espaço extra pode ser bem-vindo, já que o Google prometeu trazer as melhores câmeras do mercado. Os aparelhos contam com um sensor traseiro de 50 megapixels, com até 150% a mais de campo de visão para captura de imagens. Mas o modelo mais poderoso tem os principais atrativos. O Pixel Pro conta também com uma grande angular de 12 megapixels e uma teleobjetiva de 48 megapixels, com zoom ótico de 4x e um recurso super zoom digital de até 20x. As câmeras contam com estabilização ótica de imagem e sensor de foco automático com detecção a laser. E ainda os usuários vão contar com novos recursos de software para melhorar a qualidade das fotos. Finalmente, a bateria do Pixel 6 é de 4.600 mAh, enquanto a do Pixel 6 Pro vai a 5.003 mAh. Ambas trazem tecnologia de recarga rápida com e sem fios. O Google prometeu 5 anos de atualizações garantidas no sistema operacional e de segurança para os dois aparelhos. Eles já estão disponíveis para pré-venda no mercado norte-americano, com preços de US$ 600 pelo Pixel 6 e US$ 900. Algo perto de R$ 5.000 pelo Pixel 6 Pro. Veja todos os detalhes sobre esses lançamentos no olhardigital.com.br. E quem tem coragem de mergulhar totalmente um Tesla Model S-Plaid em uma poça de água lamacenta? Bom, um youtuber americano resolveu fazer essa prueza só para ver se o carro que custa R$ 1 milhão iria sobreviver. Vejam só o que aconteceu. O youtuber Uncle Chat resolveu fazer um teste inusitado com um Tesla Model S-Plaid, o carro mais caro da montadora. Ele usou um tanque de testes para veículos off-road, cheio de água lamacenta, para mergulhar o carro elétrico totalmente. O Tesla passou por relativamente poucas adaptações para cumprir a façanha, já que os carros elétricos não precisam aspirar ar para o motor e nem tem escapamento, que também pode se encher de água. A parte elétrica já é protegida contra curtos circuitos. Por dentro, o carro teve todas as forrações e os bancos removidos, só sobrando uma estrutura para o motorista, e as portas receberam uma proteção extra, para manter a água do lado de fora. Depois, pesos foram colocados no porta-malas para o carro não flutuar. E pronto, lá se foi o Tesla. Faltaram apenas alguns centímetros para cobrir totalmente o teto, mas por dentro a sensação era de mergulho total. Deu para ver que entrou água por alguns orifícios, mas nada que afundasse o carro com rapidez. Ao final, o Model S foi ligado e chegou a andar, mas logo acusou problemas de dano por água e se recusou a funcionar. Mas, segundo o chat, bastou um dia secando ao sol e tudo já estava funcionando normalmente. Com certeza, isso não consta no manual do carro, que custa 130 mil dólares nos Estados Unidos.